Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Ali Raj, advogado com experiência em Brasil e UK, em óleo e gás, sócio da área de petróleo na Veirana Advogados. Felipe Férez, advogado especializado em legislação corporativa, projetos de energia e infraestrutura, sócio na Matos Filho. Estamos no escritório da Veirana, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Ali Raj. Boa tarde, Felipe Férez. Boa tarde, Cavanha. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Muitas mudanças em óleo e gás nesses últimos tempos, no Brasil especialmente, a gente tem assistido aí. E o Brasil mais liberal agora, esse novo governo. Quais são os grandes desafios da área legal, da área jurídica, para os próximos 10 anos? Quais são os grandes temas? Bom, Cavanha, eu acho que hoje, quando a gente fala de desafios jurídicos, é difícil você separar, raramente você vai encontrar um desafio somente jurídico. Eu acho que hoje a indústria globalmente está passando por uma transição, uma revolução, na minha opinião, que é realmente a transição energética. Então, é o pico na demanda por petróleo e a substituição do petróleo por energéticos mais limpos. Então, é um desafio de negócio. É um desafio de negócio com consequências jurídicas muito complexas. Então, acho que hoje nós temos um direcionamento muito forte por todos os participantes do mercado. Todo mundo está pressionado em entregar soluções de emissões com uma menor pegada de carbono. Então, a gente tem visto, por exemplo, as petroleiras num movimento muito forte de diversificação, tentando entrar em segmentos como energia renovável e questões de eficiência energética como um todo, que traz uma série de complexidades. Eu acho que mesmo os projetos de petróleo e gás já não são mais o mesmo, já são vistos socialmente como até o vilão da história e economicamente fortemente questionados com relação à sua viabilidade no longo prazo. Não são mais tão puros de óleo e gás, eles estão mais conectados às outras coisas, inclusive de energias. Sem dúvida. Agora, Felipe, algum tema que te chame a atenção? Depois a gente vai aprofundar cada um deles, né? Eu acho só lembrando que, na verdade, ainda existe um energético que continua tendo um papel muito relevante no mundo, que é o carvão. A gente ainda continua, se você pensar bem, na era do carvão em muitos países. Então, a gente precisa primeiro sair do carvão para realmente conseguir fazer a transição energética. Eu acho que o gás natural vai ser essa fonte que vai servir como uma ponte para a gente sair do carvão, passar pelo petróleo e chegar nas fontes mais limpas. Então, se a gente verificar aqui no Brasil e em diversas partes do mundo, existem, como você mesmo falou, uma integração dessas empresas de petróleo e gás com verdadeiras empresas de energia. Então, a gente vê muito projetos de gas to power, né? Então, usar o gás natural, monetizar o gás natural e gerar energia elétrica num projeto integrado, quando, e dependendo também do projeto, você consegue transformar o gás em GNL e exportá-lo. Então, eu acho que a gente finalmente está saindo da era do carvão. Eu acho que a gente está entrando agora, ou talvez até chegando proximamente do pivo da era do gás natural e do GNL. A gente está vendo o gás natural e o GNL com foco muito grande, uma diversificação muito grande. Você vê o GNL, inclusive, sendo usado em caminhões, né? E nesse sentido, até um tema atual aqui no Brasil, né? A crise do diesel, né? Então, gás barra GNL pode ser até mesmo uma solução para a crise do diesel no Brasil. Bom tema, né? Ali, mais um para você. Não, eu acho que ainda, seguindo na mesma sequência, eu concordo com o Felipe, quer dizer que o principal, a principal fonte a ser atacada agora é o carvão e realmente eu acho que é o que a gente vai ver desaparecendo com maior velocidade. Eu acho que tem algumas discussões, por exemplo, em algumas iniciativas voltadas a aumentar, por exemplo, os mecanismos de precificação de carbono e que por si só tendem a tornar o carvão não viável economicamente. Eu acho que depois disso vem realmente o petróleo, mas lembrando que a gente vai ver uma redução significativa na demanda do petróleo, principalmente quando a gente fala de transporte. Então, ainda existe uma demanda muito forte para o petróleo que ainda não tem substituição. 50% da utilização do petróleo, mais ou menos, é para outras finalidades que não transporte. Agora, nesses dois pontos que vocês levantaram, que são distintos, obviamente, são muito interessantes, quais os desafios legais internamente a esses pontos? Porque a gente está falando de negócios, mas do ponto de vista, vamos chamar assim, jurídico, legal, regulatório, nesses dois pontos. Bom, eu acho que começando até pelo gás, a gente, primeiro, globalmente, o que a gente vê é uma necessidade de adequação de marcos regulatórios para permitir o ingresso de players não tradicionais, que nesse caso, tanto os geradores de energia como as empresas geoligais no setor de energia nesses altos mercados. Hoje em dia, o que a gente vai ver é um universo muito mais integrado, onde o produtor de gás e o gerador de energia elétrica muitas vezes vão ser do mesmo grupo ou as mesmas pessoas, e esses projetos vão funcionar de forma muito mais conectada. Então, eu acho que a regulação vai ter que acompanhar isso. Ou seja, a gente precisa de uma harmonização da regulação do setor de AIP com o setor de energia elétrica. E digo mais, se você pegar o Brasil, não só o Brasil, eu acho que isso acontece em vários cantos do mundo, você vai ver que muitas vezes o contrato de concessão, o contrato de partilha, ele não é adequado quando você, por exemplo, tem um projeto de gás não associado, porque você precisa monetizar esse gás, para você monetizar o gás, você precisa do mercado consumidor. Para chegar ao mercado consumidor, você precisa de infraestrutura. E muitas vezes esses projetos demoram mais tempo para chegar lá na fase de desenvolvimento e produção do que um projeto puramente de petróleo, que você, óbvio que é complexo, mas você desenvolve, vem um navio aliviador e tira o petróleo do campo. Então, gás natural, não. Gás natural, por vezes, é um problema. Então, o marco regulatório e o contrato, eles têm que se adequar a projetos de gás natural que, naturalmente, são mais complexos. Mais integrados, mais ligados, de ponta do início ao final. É, você precisa viabilizar o consumo. O consumo, é. Porque a gente está até organizado nos escritórios, e o modelo mental é um modelo seccionado, né? Cada assunto é trabalhado e tal, mas essa conexão, essa interligação, e os escritórios são demandados fortemente por esse tipo de questão de gás? Sim, sim. Eu acho que tem um interesse muito forte no mercado por assuntos, por projetos de utilização de gás natural, em geral. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, está, sim, o gás para geração elétrica, mas eu acho que tem outras finalidades, tem outros projetos que a gente vê o mercado interessado. E, claro, a complexidade regulatória é grande, então, a gente acaba sendo demandado nessa frente. E, tanto no desenvolvimento de novos projetos, como a parte de compra e venda de empresas, então, existe uma demanda jurídica bastante forte para esses projetos. E você citou, de forma interessante, Félix, quer dizer, não só a integração, mas a continuidade, quem sabe, dos negócios, quer dizer, a gente não pode mais perder os momentos de investimento no país, porque tem competitividade com o mundo lá fora. É, é o que a gente está falando, né, é a transição energética. Então, óbvio, é uma bola de cristal você dizer, ah, quando é que a era do petróleo vai terminar? Mas, certamente, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu leio, é que a gente vai entrar num ciclo agora em que as crises do setor do petróleo vão ser menos espaçadas. Então, você vai ter mais crises em menor espaço-tempo. Talvez isso seja um presságio ao que virá, que é o fim da era do petróleo. Então, o que o Brasil tem que fazer é capturar essa oportunidade, que talvez seja a última. A gente perdeu muito tempo, de 2008 a 2013, discutindo a adequação do marco relatório da concessão para o pré-sal. A gente perdeu muito tempo, a gente não fez nenhuma rodada de concessão quando o petróleo estava 130, 140. A gente perdeu muito valor, né, esses projetos demoram 5 a 10 anos para monetizar. Então, como a gente vive num ambiente hoje em dia de um pouco mais de incerteza quanto ao preço do barril, né, estamos agora passando uma fase um pouco mais estável, mas talvez ano que vem não seja dessa forma. Então, o Brasil, e eu acho que o atual governo tem uma política de Estado interessante nesse sentido, tem que fazer política liberalizante e para fomentar o investimento estrangeiro. A gente tem que parar com essa conversa de o petróleo é nosso, de voltar às antigas políticas de conteúdo local, parar de achar que o repétro é isenção fiscal e a sociedade está perdendo por conta disso. Então, a gente tem que avançar nessas discussões, deixar essas discussões para trás e avançar numa agenda regulatória e legal de abertura econômica. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Ali, posso te fazer uma questão? Claro. O nosso sistema regulatório, hoje ele é simples, eficaz e resolvido ou não é? De simples tem muito pouca coisa, eu diria. Eu acho que no Brasil, bom, a gente primeiro tem uma questão natural de evolução regulatória, evolução do mercado, eu acho que o nosso mercado é um mercado menos maduro, então é natural que exista uma evolução lenta e gradual. Eu acho que uma particularidade talvez do Brasil seja essa oscilação de política, de governo, que acaba mudando a direção o tempo todo, o que torna essa evolução regulatória cada vez mais lenta ainda. Então, quer dizer, a complexidade, ela só aumenta, porque se você tem regra mudando o tempo todo, a sua segurança jurídica também reduz proporcionalmente, você fica exposto à incerteza nas suas decisões de investimento, a questionamentos judiciais sobre tudo que você faz. Então, eu acho que hoje no Brasil a gente precisa de estabilidade, então eu acho que a regulação está caminhando. Hoje a gente tem um regulador com uma agenda e com intenções muito boas, mas o problema que a gente ainda está vivendo, a gente está vivendo, isso está acontecendo nos últimos dois, três anos, a gente precisa disso por dez, entendeu? Pelo menos para a gente ter essa segurança. Só para adicionar o que o Ali falou aqui, uma coisa que eu falo muito, em 97, quando a lei do petróleo foi ditada, o Brasil escolheu um regime de outorga contratual. A gente poderia ter escolhido um regime de outorga via licença, ou seja, o governo dá uma licença para o prefeito do petróleo, que é um pedaço de papel, que dá o direito de explorar certa área por certo tempo, e você está sujeito à regulação e legislação do país. Isso acontece em países estados, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, em que o investidor sabe que não virá uma regulação que vai mudar a regra do jogo a todo tempo. Então ele aceita ter uma simples licença e está sujeito à regulação. O Brasil, como precisava atrair investimento, ele foi para um outro caminho, que é o caminho do regime contratual, ou seja, a gente tem um contrato de concessão, a gente tem um contrato de partilha, de 100 páginas, e lá estão estabilidas essas regras. No entanto, na evolução das primeiras rodadas, de 97, 99, 2000 até agora, a gente veio para um sistema um pouco híbrido, em que você tem o contrato, o contrato continua sendo complexo, mas também você tem a regulação, editado pela ANP, algumas portarias do MME, resoluções do CNPE, que complementam o contrato, muitas vezes alteram o contrato, e também são complexos. Então, como o Alie está dizendo, eu acho que a palavra, quando você tem um regime contratual, é estabilidade. Então o investidor vem para o Brasil, ele está olhando o contrato, ele quer saber, olha, eu vou botar os dois bilhões no Brasil, a regra do jogo está aqui no contrato. Então, eu acho que chegou talvez um momento, Alie, não sei se você concorda, que é meio que um dogma aqui no setor de petróleo brasileiro, de não ter cláusula de estabilização nos contratos de concessão, no IPC, não ter cláusula de reequilíbrio. A gente viu nos governos passados algumas regulações que indiretamente alteraram o contrato. A resolução sobre o plano de desenvolvimento, que deu mais discricionalidade para a INP em determinar o infancy de projeto, e isso afeta a economicidade do seu projeto, muitos anos depois da assinatura do contrato. Então, eu acho que como a gente está no momento de atrair mais investimento, talvez seja a última oportunidade que a gente tem de realmente capturar esse valor, talvez seja a hora de, um, simplificar a regulação, ter menos de regulação, e dois, proteger o investidor via cláusula de estabilidade ou até mesmo cláusula de reequilíbrio contratual. Agora férias, Alie, mas também houve uma mudança. A cada rodada, os contratos estão mudando, né? E as regras de contudo local parece que também mudaram a cada rodada. E aí isso se tornou um complexo gigante. Você tem que se referir a detalhes contratuais de cada situação. Essa é uma grande dificuldade, e que não está só limitada aos contratos de concessão. Eu acho que é uma regra correta, uma regra... Os princípios de direito adquirido, de ato jurídico perfeito no Brasil são institutos fortes e muito utilizados para defender o direito das partes, mas cria uma complexidade porque você não consegue fazer nada imediatamente. Todas as mudanças precisam passar por transições que tornam tudo muito mais difícil. Eu acho que se você vai fazer uma mudança que é pró-liberalização de mercado, por exemplo, você sempre vai ter partes interessadas em proteger os seus próprios interesses que foram conferidos em outros regimes, que talvez não beneficiem a coletividade, mas beneficiem aquela parte. Então você acaba tendo uma briga de interesses individuais e coletivos aqui que a gente sofre muito para superar. Agora, o investidor estrangeiro, as majors, as grandes companhias, que obviamente procuram escritórios locais brasileiros, eles têm demandas fortes sobre essa questão regulatória e contratual? Quer dizer, esse é o grande momento deles? Eu acho que durante muito tempo, antes de 2008, eu acho que essa discussão se perdeu um pouco, mas com a crise e com as alterações que foram feitas e com o tempo que foi perdido a partir de 2008, na discussão do marco regulatório, com as novas rodadas agora de três anos para cá, a gente tem visto os grandes investidores internacionais, as IOCs, como são conhecidas, muito mais atuantes no que se chama de advocacy, ou seja, tentar influenciar, tentar negociar, entre aspas, os termos do contrato, para dar mais segurança jurídica, e também influenciar, de certa forma, a regulação. Como eu falei, para que a regulação, ela não acabe indiretamente alterando o contrato. Você vê em Brasil, você olha o contrato. Então, está tendo um movimento muito forte e correto das grandes empresas de advocacy, de influenciar o contrato, de influenciar a regulação, para trazer segurança jurídica. Não é benefício próprio, na verdade, é criar um marco estável. E ninguém está dizendo, né, Ali, de retirar as proteções do Estado e do país. É simplesmente fazer com que as coisas sejam fáceis e investidas. Muito pelo contrário. Você viabilizando esses negócios, você está gerando riqueza para o país e está trazendo o retorno que é esperado. Eu acho que hoje a gente fica entre um dilema entre fazer as coisas funcionarem e não fazer. Então, é como hoje, por exemplo, eu tinha uma nota no jornal falando que criticando a decisão sobre a exceção onerosa e o pagamento da Petrobras e fazendo um cálculo um pouco esdruxo com relação a quanto o governo está deixando na mesa em seguir com as alternativas. Mas a verdade é o seguinte, a Petrobras sozinha, ela não poderia desenvolver esses projetos na mesma velocidade. Quer dizer, o Brasil está perdendo dinheiro, o Brasil está deixando de ter as receitas desse petróleo produzido se isso não for colocado na mão de outras pessoas. Então, a decisão é essa, a decisão é gerar mais receita ou não gerar mais receita. E é uma decisão muito parecida com o Repetro, né? É isso, o Estado está deixando o dinheiro na mesa porque não está tributando o grande petroleiro. Só que o outro lado da moeda é o regime tributário brasileiro é muito oneroso, é extremamente complexo. Você precisa ter um pouco, você precisa adaptar na medida do possível o regime tributário para você viabilizar investimento. Senão você não tem investimento. Não tendo investimento, você não vai monetizar o petróleo. Não monetizando o petróleo, você não vai ter royalty. Então, vira um ciclo vicioso. É uma discussão, mais uma vez, que se perde, muitas vezes em ideologia, como é também a questão do conteúdo local. É só você pegar o exemplo de Libra. Eu acho que o índice de conteúdo local de FPSO em Libra era de 65% e o Brasil não tem estaleiro. Então, como que você vai impor isso ao investidor, ao alivio investidor, 65% dessa pessoa tem que ser feita no Brasil, senão eu vou te aplicar multa. Só que o investidor fala, mas o Estado brasileiro, você não está dando a contrapartida para que o seu país, para que os seus fornecedores possam também atingir a demanda que eu vou criar. Então, não existe oferta para a minha demanda. Então, a discussão se perde em ideologia, a gente esquece que, mais uma vez, transição energética, talvez seja a última oportunidade de a gente capturar a riqueza do petróleo. O Brasil é um país pobre ainda. A gente vê a cidade do Rio estar entregue, as traças, o Estado não tem como pagar os seus policiais. E a gente continua voltando a velhas discussões ideológicas. Eu acho que a urgência do tema é completamente subestimada. Eu acho que a gente fala de transição energética e fim da era do petróleo, queda no pico de demanda, e isso pode estar muito mais perto do que qualquer um pode estimar. Hoje em dia, a gente vê essa renovável como uma revolução. Então, os custos de desenvolvimento de projetos renováveis vêm caindo de dois dígitos por ano. Eu vi um número que é o custo de um painel solar, painel fotovoltaico, de 2010 para cá caiu 80% do custo de produção. Então, a gente está hoje em dia muito próximo de uma solução disruptiva que muda completamente as regras do jogo, e não só isso, como também a pressão social. Quer dizer, a cada tempestade que a gente passa aqui, a cada desastre natural, a sociedade realiza mais o risco do aquecimento global. Então, a pressão em cima de reguladores e empresas de petróleo só vai aumentar e o petróleo vai ser o vilão. Então, a gente tem muito pouco tempo para aproveitar a monetização dessas riquezas que a gente tem. Agora, me diga uma coisa. Em termos de regulação, na prática, percepção de realidade, não do que deveria, mas do que é. O que vocês imaginam que a gente vai ter nos próximos reais anos? Nós vamos conseguir fazer esse ajuste regulatório na prática, na percepção de vocês? Ou a nossa, ainda a situação, vamos chamar, de construção ainda vai demorar muito tempo? Como o Ali falou, depende do governo. A gente não tem política de Estado, a gente tem política de governo. A atual política de governo é favorável. Existe uma agenda de desburocratização, de desregulação. A gente está caminhando nesse sentido. A própria ANP também está indo nessa linha, mas depende do governo. Essa é a linha dos próximos quatro anos. Qual será a linha dos próximos oito? A gente não sabe. Então, é complicado. É, com certeza. Eu acho que a gente fica sempre naquela situação onde a gente não consegue atingir um nível ótimo. Então, eu acho que a gente tem agora uma onda boa que a gente está vivendo, que tem muitas boas intenções, muitas boas iniciativas, mas a gente não consegue saber até quando isso dura. Então, é uma frustração, porque se isso pudesse continuar, a gente conseguiria garantir que essa demanda, essa urgência que eu estava falando fosse atendida. Agora, em termos de escritórios de advogacia, dos escritórios legais, a principal demanda dos escritórios, dos grandes escritórios como os de vocês, que tem especialidade em oligar, que são reconhecidos como profundos, é mais na área contratual, é mais na área litigiosa, é mais na área de compliance. Como se distribuem essas demandas nos escritórios de vocês? Eu acho que o Alio vai concordar comigo que, já há algum tempo, né, os clientes, os grandes investidores, eles querem escritórios que os atendam nas mais diversas áreas, né. Os projetos estão cada vez mais complexos, né. Então, você precisa do especialista em societário, em contratos, em direito administrativo, mas você também precisa de uma grande capacidade de contencioso, porque o Brasil está vivendo uma grande era de judicialização em todos os aspectos da vida. Agora também, em fusões e aquisições, na relação com o governo, a Petrobras sofre para vender ativos e algo que em outras partes do mundo é corriqueiro, se você pega os Estados Unidos, na Revolução do Shale, você tem centenas de fusões e aquisições de empresas e compra e venda de ativo a cada semestre. Aqui, a Petrobras sofre para vender um ativo, né, que é o problema de ser uma sociedade economista, se você pensar bem. Então, os escritórios, eu acho que, como o Veirando, como o Matos Filho, eles surfam essa onda porque são escritórios que a gente chama de full service. Então, o cliente quer chegar no escritório, quer ter certeza que aquele escritório vai conseguir atendê-lo nas mais diversas demandas, nas complexidades que os seus projetos demandam. Sem dúvida. E somado a isso, também conhecimento da indústria. Então, eu acho que são as duas coisas mais valiosas, acho que para os nossos clientes. Acho que você poder unir essas duas coisas, poder unir todas essas disciplinas com a visão do negócio, de uma forma que você possa agregar essas disciplinas, de uma forma que o cliente vai ser bem atendido, eu acho que é onde a gente... Ele se conforta em ter todo o atendimento. Exatamente. Eu acho que o Felipe mencionou, eu acho que tem duas grandes áreas que são excelentes exemplos, como M&A, como compra e venda de ativos, que você vai necessariamente demandar essa variedade de recursos e especialidades, como também um desenvolvimento de um projeto Greenfield, que você precisa também começar do zero e discutir desde as licenças que você precisa ter para operar, até a contratação, a construção do projeto. Você está colocando três coisas, quer dizer, do início ao final, todas as disciplinas e com a visão de negócios. Sim. São os grandes escritóricos. É até engraçado, você falou de Greenfield, que uma coisa que, desses temas que são recorrentes, são antigos, a gente não consegue superar, que é a compra de terra para o estrangeiro, né? Então, esse paradigma que ninguém sabe de onde veio, como vai ficar, por quê, só que está lá. É o escrito no armário que volta e me aparece. Então, mais um exemplo de de como, em certas coisas, a gente não consegue evoluir no Brasil. Muito bom. Gostaria de agradecer a Ali Raj. Obrigado. Felipe Férez. É um prazer. Pela conversa, excelente conversa. Acho que no início, quem sabe, temos que ter mais conversas dessas, porque tem muito assunto, né? Claro. Com certeza. Ótimo. Prazer. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado.